Oi, aqui estou eu, hoje não estou com tanta energia quanto ontem, estava dormindo, alguém me acordou, um amigo de muitos, muitos anos, me deixou num estado reflexivo sobre o meu passado e os sonhos que eu tive. Mudei o nome do canal, está hoje Iago Brasil, que é o meu verdadeiro nome da RG, e estou usando esse nome também para me divulgar como artista agora, virei fotógrafo, cinegrafista, eu sempre tive esse anseio de ter algum tipo de condição, de poder trazer uma mensagem a muitas pessoas, seja como ator, músico, artista, criador de um jogo, das muitas coisas que eu tentei fazer na minha vida, todas foram pensando nesse objetivo final, é levar uma mensagem ao meu ver de harmonia, reflexão, você acordar e se ver, e eu usei o James Hazer, o nome artístico que eu inventei no teatro, eu sempre gostei do nome James, no caso do James Bond, do Percy Crosman, naquela época eu tinha um cabelo curto, queria muito um papel como o do James Bond, e Hazer é um personagem do meu jogo, World of Legends, que eu criei há muitos, em 2010, era um Barbaro Overlord, um Warlord Barbaro, cabelo branco, assim, velho e tal, e é isso, misturei os dois, e desde criança também eu falo uma língua estranha, assim, as línguas estranhas, essas palavras que eu vinha intuitivamente, Hazer foi uma delas, que eu aderi, gostei, até hoje eu mostro desse nome. Iago Brasil, quem é Iago Brasil? Eu mesmo falo pra mim, alguém que sofreu muito, muito mesmo, mas aparentemente é meio louco, porque ainda acredita nas pessoas, ainda tenta fazer as pessoas sorrirem, independente do que sofreu, deveria ser um, talvez um sociopata, um serial killer, mas não, eu tô tentando reverter e converter a negatividade em coisa boa, só que isso gera muita dor, muita ansiedade, muito peso, e tô tentando aprender a não ser tanto filtro de negatividade, tentando aprender a me respeitar mais, me valorizar mais, percebi que as pessoas se aproveitaram a minha vida toda, da minha baixa estima e da minha necessidade, talvez, né, minha busca de ser aceito. Então, talvez dá uma raiva, né, agora? Só tô um pouco sem energia agora, tô dormindo. Eu tô refletindo, cara, o que eu posso dizer nesse vídeo, que eu sei que pouca gente vai ver, é... Seja você, aceite-se, ninguém é perfeito, tá todo mundo em busca de mostrar que é perfeito. Eu busquei ser eu mesmo, e fico sempre criticado, não ligo muito pra críticas, saio assim, ó, na rua com essa capa aqui. Ó a capa nova! É o maior trabalho achar essa capa, mas aí, comprei da China, né, muito louco. Meu orgulho, gosto muito de capa, de as coisas antigas me atraem, combina comigo. E eu sou assim, diferente, que eu tô acostumado, que você está acostumado, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que você pode se identificar se você não for superficial. Então, em resumo desse vídeo super, não sei nem qual vai ser o título, Mudei o nome do canal, Iago Brasil, o que colocar no canal? Não sei, cara. Pensei até colocar Iago Brasil Random, aleatório. Vou ver se eu coloco meus trabalhos de artista, uma coisa diária, meu dia-a-dia, talvez. E quem sabe eu não me sinto melhor também, né, se você precisar de alguém pra conversar, alguém verdadeiro, comenta aí, contato, não sei, tô aqui. Por enquanto, vivo, com um pouco de tempo. Amanhã eu vou na, sábado, vou na Fashion Week, em Osasco, tentar cobrir o evento lá, fazer um material legal. Vou ver se eu uso ou não o canal pra divulgar meu material de fotógrafo, cinegrafista, ou ser um comediante, ser um filósofo, sei lá. Então é isso, valeu, um abraço. E eu, como é que dizia?